Olha agora a Notícia da Hora, com ela, Daniela Simões, a nossa Nisse Adjadjabujujura. Notícias da Hora, com Daniela Simões. Oferecimento, The Line, paixão por conforto. Arigato, sayonara, barita, pra você. Olha, gente, boa tarde a todos vocês. Agora, uma caixa de som que teria sido roubada em janeiro deste ano, no Parque Nacional da Serra de Itabaiana, foi localizada nesta terça-feira, quando o suposto receptador teria publicado o produto para venda na internet. O dono da caixa de som, que vinha acompanhando os anúncios em sites de vendas, viu o anúncio no domingo e marcou um encontro com o vendedor. Ao encontrá-lo, constatou que se tratava da sua caixa roubada com a nota fiscal do produto, que tem registrado o número de série da caixa. Ele confirmou que se tratava do pertence. A polícia militar foi acionada e efetuou a prisão do autor, encaminhado aí, esse caso, para a delegacia pantonista a sul. Mais um cativeiro ilegal de aves e vestes foi descoberto pela DEMA. Dessa vez, cinco pássaros foram recuperados no município de Japoatã, depois de uma denúncia de um matadoro ilegal na região, né? Após a operação, as aves apreendidas foram devolvidas à natureza em uma área de reserva do Estado. A DEMA informou que existem procedimentos legais para a criação de pássaros. Basta se cadastrar no site do Ibama, comparecer à sede da DEMA, portando aí os documentos e realizar o cadastro de criador. Fique sempre por dentro de todas as informações, você sabe onde? No portal A8SE. Confira também as nossas redes sociais. Obrigada pelo carinho de todos vocês, viu? Notícias da Hora com Daniela e Simões. Oferecimento The Line. Paixão por conforto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.